Mais um acidente com vítima fatal é registrado na BR-405 O fato aconteceu durante o final de semana aqui na cidade de Montsoró Uma colisão entre uma carroça e um carro tipo Celta Deixou gravemente ferido o motorista do Celta E o condutor da carroça veio a óbito no local O acidente do tipo colisão carro com carroça aconteceu no início da noite do último sábado 24 de setembro de 2022 na BR-405 Logo após o bairro Bom Pastor, sentido Apodi, em Montsoró, no Rio Grande do Norte Segundo a Polícia Rodoviária Federal O veículo e a carroça trafegavam na rodovia no mesmo sentido Quando o Celta de cor vermelha bateu na traseira da carroça O condutor da carroça, identificado como José Aldair Holanda Almeida De 38 anos de idade, natural de Assu, no Rio Grande do Norte Morador da região, morreu no local Já o motorista do Celta foi socorrido pelo SAMU Em estado grave, para o Hospital Regional Tarsísio Maia Ainda não houve informações sobre as causas do acidente A Polícia Rodoviária Federal informou que a carroça não existia nenhum sinal refletor O que dificulta a visibilidade dos motoristas O cavalo ficou com as duas patas quebradas e deverá ser sacrificado Após a perícia do ITEP no local O corpo de José Aldair foi recolhido pela equipe do Rabecão E encaminhado à sede do órgão Onde passará por exames de necrópsia E em seguida, liberado para seus familiares Esta é mais uma morte violenta registrada na BR-405 Na cidade de Mossoró Onde passará por exames de necrópsia